Ponta de areia, ponto final Da Bahia Minas, estrada natural Que ligava Minas ao Porto ao Mar Caminho de ferro mandaram arrancar Velho maquinista com seu boné Lembra o povo alegre que vinha cortejar Maria Fumaça não canta mais Para moças flores, janelas e quintais Na praça vazia Um grito, ai Casais esquecidas Viúvas nos portais A praça vazia A praça vazia Tchau Tchau